Saído ali do Santos Imigrantes, agora eu vou pegar minha rota pra ver onde que é lá o parada lá do Museu da Independência, acho que é isso mesmo. Depois de uma boa caminhada, subi alguns morros, cheguei aqui no Museu da Independência. Vamos lá naquela rampa lá embaixo, e de lá dá pra ter uma ideia, é bem bonito aqui, bem cuidado e tal. Vou descer lá pra ver, com as águas ali embaixo, ali bem, bem bonito. Ó, peguei a informação com o cara ali de segurança, parece que não tem que pagar não, só tem que ver se consegue bilhete ali, porque é hora marcada, acho que tem que reservar. Vamos ver, vou tentar. É, galera, a moça, muita gente boa, falou que eu não posso entrar com esse negócio que eu tô segurando aqui. Onde que eu guardo o volume? A bag aqui pode, mas esse considerável um pau de selfie, talvez, não sei, não pode. Mas aí a gente faz uma gravação lá com a mão mesmo, né? Fazer o quê? Tentar fazer alguns vídeos, tentar fazer alguns takes, sei lá. Assim. Acho que eu vou nesse aqui, coletar imagens e objetos. Acho que é onde pode tocar. E vou aqui, ó. Cidade, lista de cima. 11 e 6. Piso B. E piso... Almirante, né? Piso B. E vamos de forma, piso. O interior é da hora. Conservado. Palácio. Perfect. Perfect. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Galera, o que fizeram aqui ficou muito, muito da hora Porque essa estrutura, esse cachorro de vidro Parece que, tipo, você tá fora da estrutura da casa Do palácio aí, não sei como é chamado isso aqui Mas, caralho Aí você vem aqui pro meio E tem esse corredorzinho que tu desconecta, tá ligado? E dá pra você ver que é bem grande esse negócio Olha Muito da hora a estrutura aqui Não tem muito o que mostrar, né? Além do vislumbre de São Paulo, né? Como é grande essa cidade É isso O que tem pra mostrar aqui mesmo é só a cidade Como ela é grande, muito grande Cara, muito bonito esse jardim, cara Muito bonito, velho Agora já são quase meio-dia Na verdade, falta Dez minutinhos, dez, cinco minutinhos Então agora eu tô indo embora Então vocês veem mais ou menos como que é aqui, né? É muito bonito, né? Com a peça, muito vinha É de graça, né? É gratuito Você só tem que, eu acho que, ir na internet E reservar o... a sua entrada Você reserva a sua entrada Vem, visita, tira umas fotos Vai lá no Mirante Lá é muito bonito E... é isso Bora que agora eu vou almoçar Lá na Liberdade Pegar o metrô de novo Lá na Liberdade Só que eu vou parar lá na Praça da Liberdade mesmo E... almoçar E... almoçar E... almoçar E... almoçar E... almoçar